Três professores que muito aluno gostaria de ter algum dia na vida. Super diferente, interessante, todo mundo aqui, né? O Eric, o Vitor, o Rodrigo, né? Todo mundo. Tudo que a gente vê no UFC a gente quer tentar e aqui a gente vai, tenta e leva soco, leva chute, cai, muito maneiro. Contar com esse pessoal aí que estão futuros campeões do UFC, né? Daniel Mendes já participou da preparação dos três lutadores. Equipe de professores aprovada, não é, Daniel? Com certeza, né? A primeira questão é amar o que faz, é gostar do que faz e ninguém luta vale tudo se não houver esse sentimento, né? Mas não teve moleza não. Os professores foram bastante exigidos, sem problemas. Vale tudo para fazer o MMA ficar ainda mais popular por aqui. Forma diferente de emagrecer, de manter a atividade física, porque às vezes vai para a academia, mas, poxa, puxa ferro, acaba não gostando. E você faz uma aula divertida e que é bastante emocionante também. É sempre bom estar encontrando o Eric, o Rodrigo e treinar cada vez mais para ter a próxima luta. Vitor deve ser o primeiro a lutar dos três. O Belator já contactou o Capixaba para o evento de setembro deste ano. Rodrigo Dan assinou com o UFC para mais três lutas. E Eric está na expectativa por dois grandes momentos. Confirmar sua luta no UFC Rio em outubro e a viagem para Las Vegas. Vai ver de perto Anderson Silva contra Chael Sonnen. Com certeza o Negão está bem preparado aí. Vai dar mais um show aí. Vai mostrar porque ele realmente é o campeão dessa categoria. Se vai dar Anderson ou Sonnen, só saberemos no sábado. Por enquanto, a certeza é que o MMA é um esporte tipicamente capixaba.